Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio Teoli, compositor e sound designer para games. Também sou o criador da escola Game Audio School e do projeto The Amazonic. E eu estou aqui hoje representando essa grande empresa que é a Isotope para falar um pouquinho sobre mixagem em música orquestral usando apenas os plugins da Isotope, como o Zone, o Neutron e assim por diante. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu processo de mixagem, um processo, novamente, usando apenas esses plugins onde eu vou tocar uma música minha composta por um jogo chamado Domen, uma música que eu fiz há mais ou menos 3 anos, 2 anos e meio atrás uma música do qual eu já exportei os stems, eu geralmente gosto de exportar os stems antes de começar a fazer as mixagens nesse caso os meus stems, eles estão extremamente simplificados por conta da aula e pelo tempo ser restrito a 30 minutos mas geralmente quando eu exporto os meus stems, não é nessa configuração, é uma configuração muito mais complexa cordas agudas, notas curtas, cordas agudas, notas longas e assim por diante, aquele processo que a gente já conhece mas novamente, para o propósito desse curso aqui com certeza nessa estrutura é o suficiente eu vou primeiramente tocar a música para vocês aqui, não tem nenhum tipo de processamento naturalmente a música já foi, entre aspas, pré-mixada no meu template e quando eu digo pré-mixada, não tem nenhum tipo de plugin de equalização, eu digo pré-mixada, eu digo balanceada, já está com as posições ali onde elas deveriam estar e eu vou mostrar aqui o meu processo, fazer alguns experimentos usar inclusive a parte de inteligência artificial que existe nos plugins da Isotope novamente o Neutron e o Ozone e vou mostrar também um software de reverb que é criado pela Isotope chamado Symphony 3D que é um dos meus favoritos e é isso então, sem mais delongas, vou tocar aqui a música e vamos começar a mixagem e vamos começar a mixagem O que é isso? 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 O que é isso?